sua criação. Sob a presidência do excelentíssimo senhor, segundo secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Carlos Henrique, neste ato representando a sua excelência o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, convidamos a tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor deputado Bruno Engler. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, vereador Pastor Alcides. Senhor Geraldir Carvalho, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Sete Lagoas. Senhoras e senhores, convidamos a todos para que possamos de pé, recebemos neste plenário o excelentíssimo senhor deputado Douglas Melo, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem que conduzirá até a mesa de honra o senhor Vagnaldo Geraldo Fonseca, fundador da empresa GELAC. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, na qual já se encontram, ouvir o hino nacional que será executado pela Corporação Musical São Sebastião de Inhaúma, fundada em 1968, que será regida por André Geraldo Martins. A Câmara Municipal de Sete Lagoas. 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 Com a palavra o deputado Douglas Melo, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. A Câmara Municipal de Sete Lagoas. Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer a presença de cada um nessa noite de quinta-feira. Eu sei que para a maioria de vocês ou todos vocês era difícil estar aqui, mas mesmo assim vocês fizeram questão de estar na casa legislativa mais importante do Brasil, da qual eu faço parte, da qual eu faço parte e me orgulho muito. E devo isso primeiramente ao nosso grandioso Deus e também ao povo mineiro, esse povo tão hospitaleiro e que nós o respeitamos tanto, não só nós, mas todo o povo brasileiro. Quero aqui cumprimentar o nosso secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que está aqui sendo representado e já faço um agradecimento muito especial porque o regimento da casa, ele diz que cerimônias como essa devem ter sempre um outro deputado, não aquele que propôs a homenagem, mas deve ter um outro deputado para presidir. E mesmo diante de tantos compromissos, ainda assim, ele que foi avisado quase em cima da hora, o outro deputado que estaria aqui conosco, ele acabou tendo um problema de saúde e não pôde estar aqui. E nós temos a honra de ter presidindo essa homenagem o deputado estadual Carlos Henrique, que eu quero pedir a todos uma salva de palmas em agradecimento, viu deputado? Quero aqui cumprimentar também a jovem revelação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado mais novo da história eleito, deputado Bruno Engler. Obrigado, viu deputado, pela sua presença, aqui representando também o partido do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Bruno Engler vem se destacando muito aqui na casa, com sua autonomia e independência para lidar com as situações diversas aqui do Estado de Minas Gerais. Cumprimentar também esse grande amigo aqui representando não só a Câmara Municipal de Sete Lagoas, mas também a Prefeitura Municipal, o prefeito da nossa cidade, nosso amigo, vereador atuante, vários mandatos já, nosso amigo Pastor Alcides. Nós agradecemos muito, viu Pastor Alcides, a sua presença e o parabenizo também pelo trabalho que vem fazendo à frente da Câmara Municipal. Já estendo aqui os cumprimentos aos seus pares, nosso vereador atuante, Beto do Açougue, que está presente conosco também. Obrigado, viu Beto? Agradecer também a presença do vereador Ismael, que se faz presente para nós. É um prazer tê-los aqui no Legislativo Mineiro. Cumprimentar também o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Sete Lagoas, nosso amigo Geraldir Carvalho, que está aqui. Obrigado, viu Geraldir? Também o Evandro do Cinti Comércio. Temos também a presença do Cinti Sorvete, aqui os representantes. É um prazer tê-los nessa noite. Aqui eu quero cumprimentar também a nossa Corporação Musical da cidade de Inhauma, Corporação Musical São Sebastião, que eu tenho um imenso carinho e parabenizá-los por todo o trabalho que vocês vêm fazendo. E para quem não se lembra, gente, do nosso maestro, é o mesmo maestro que ficou famoso no Brasil inteiro. Ele que rege a banda da cidade de Cordesburgo. Ficou muito famoso após ter conseguido, juntamente com o Sargento Leonardo, a reforma do espaço onde a banda se apresenta em Cordesburgo, lá no Caldeirão do Hulk. Então, quero pedir aqui uma salva de palmas para a nossa Corporação Musical. A presidente da banda também, a Kenia, que está conosco. E todos os componentes, nós temos imenso prazer em tê-los aqui nesta noite. E deixei por último, de forma especial, para fazer esses cumprimentos, ele que, como tantos outros que vivem no anonimato no nosso estado de Minas Gerais, um sonhador, e eu vejo que o primeiro ponto para que a gente se transforme num vencedor, a gente tem que aprender a sonhar. Ninguém realiza nenhum sonho sem antes ter sonhado por ele. No empreendedorismo, inclusive, existe um termo que diz que todo empresário tem que saber o porquê do seu sucesso. Aquele que não sabe o porquê chegou ao sucesso, está fardado ao fracasso. Porque você tem que saber as dificuldades que encontrou, as qualidades que possui, o que encontrou no mercado, para que aí você possa se manter. E nessa homenagem que nós fazemos nesta noite, nós estamos reconhecendo não só alguém que iniciou a sua luta em Sete Lagoas, mas iniciando a vitória de um mineiro, alguém que representa Sete Lagoas, não só no estado de Minas Gerais, mas também em várias cidades turísticas aqui do nosso país. Eu, quando tinha meus nove anos de idade, eu sou de 84, lá em 93, o meu pai um dia me falou assim, tem um moço ali que abriu um comércio, lá na rua Goiás, meu pai porteiro de escola, na época minha mãe até falou para ele, Celso deve estar ficando doido, porque ele não tem dinheiro para nada. Aí ele falou assim, não, mas aquele moço lá que abriu aquela, que está lá vendendo picolé e sorvete, ele está apertado demais, coitado, ele me pediu um dinheiro emprestado, eu não tenho, mas eu vou emprestar ele aqui um pouquinho. Gente, era um espaço, tamanho de um quarto praticamente, ali onde que ficam os pontos de ônibus de Baldim e Santana de Pirapama. E aí eu falei com o pai, na época a mãe falou assim, Celso, você conhece esse moço? Não, o pai falou, eu gosto dele, eu gosto dele, não sei porquê, mas ele me trata tão bem. E com o tempo, nós começamos a frequentar aquele espaço pequenininho que tinha ali no bairro Boa Vista, o deputado Carlos Henrique. Daí a pouco, desapareceu de lá aquele espaço. Mas aí a gente começou a ver em Sete Lagoas o freezer escrito GELAC. Eu falei assim, olha, o Vagnaldo, ele começou a vender sorvete em outros pontos da cidade, porque antes era praticamente só para o pessoal de Santana de Pirapama, de Baldim, de Jequitibá, que estava ali pegando o seu ônibus. E o tempo vai passando e acaba que a gente se desprende de algumas questões que nós damos atenção. Com o passar dos anos, fui eleito vereador de Sete Lagoas, fui eleito deputado estadual, e um dia eu vou à cidade administrativa. Eu me lembro que tinha marcado uma reunião com o prefeito, mas aí falei, vou passar antes ali na praça de alimentação. Quando eu chego na praça de alimentação, para mim foi algo impactante. Eu sou muito bairrista, eu sou muito de valorizar aquilo que é nosso. Ao entrar, eu me deparo com um estande da GELAC na cidade administrativa, que é o coração do governo de Minas Gerais. Eu falei, esse Vagnaldo é o autêntico mineiro. Caladinho, não desistindo dos seus sonhos, ele conseguiu trazer os seus produtos para Belo Horizonte. Mas aí, Vagnaldo, eu não tinha ainda a noção exata do que era a GELAC. Gostava dos produtos, sempre tinha lá em casa, principalmente pela qualidade e pelo valor acessível. Até que um dia, falei, vou lá visitar a GELAC. Foi até a convite do vereador Milton Martins. Falei, deputado, vamos lá para você conhecer a GELAC. Quando eu chego no bairro Santa Felicidade, eu imaginei que era uma fábrica pequena, porque eu ainda estava preso àquele espaço que eu tinha visto quando eu ainda tinha nove anos. 24 anos depois, quando eu chego, vejo um prédio gigante. E aí, ao entrar, já vi que alguém nos recebeu lá na portaria, daí a pouco outra portaria. Quando eu entro, tinha assessoria de marketing, daí a pouco vem Vagnaldo, fala, não, deputado, eu preparei um café aqui para você e tudo que está aqui é a GELAC que produz. A GELAC, ela saiu de um espaço do tamanho de um quarto e se transformou, Vagnaldo, no tamanho do mundo que você tinha na sua cabeça. E quando nós oferecemos essa homenagem na Assembleia Legislativa, às vezes, algumas pessoas falam, por que se realizam esses eventos na Assembleia Legislativa? O povo mineiro não tem outras coisas com o que se preocupar? Nós temos que nos preocupar com várias situações. O Estado tem muitos problemas, mas o Estado também tem joias que merecem ser destacadas. E hoje, Vagnaldo, você está sendo homenageado e lembrado pela Casa do Legislativo mais importante do Brasil, porque você hoje é um dos empresários mais importantes do nosso país no ramo de picolé e de sorvete. Parabéns, a homenagem é merecida. Você é um vencedor. Quando a minha equipe esteve na GELAC, nós tivemos um trabalho de cumprimentar a esposa do Vagnaldo com as suas duas filhas. Nós tivemos um trabalho com o Vagnaldo para conseguir essa homenagem, porque quando a minha equipe foi lá, o Vagnaldo falou, eu não mereço uma homenagem desse tamanho, gente. Como é que eu vou lá na Assembleia Legislativa? Eu já estou tremendo pensando que eu vou lá. Falei, não, Vagnaldo, você merece estar lá. Aqui estão os 77 deputados que representam o povo de Minas Gerais. Aqui vocês vão encontrar deputados que representam bandeiras diversas, mas aqui existe um contexto principal que se chama o povo de Minas. E o parlamento é o que de mais belo existe para representar a força da nossa democracia. Às vezes, aqui nessa casa, nós escutamos os representantes dos militares pedindo e reivindicando melhorias para os militares. Da mesma forma, tem representantes dos professores, da educação, da mesma forma, os representantes de religiões. E aqui, inclusive, nós temos na mesa o deputado Carlos Henrique, que está presidindo hoje, ele que é pastor, inclusive respeitadíssimo em todo o Estado, que sempre defende muito a bandeira da família. A Assembleia Legislativa é isso. Para aquelas pessoas que não conhecem de perto, cada deputado aqui vem de uma região. Tem dia que nós estamos aqui, chega um deputado e ele fala, meu Deus, hoje foi difícil demais chegar aqui, porque lá perto de Barbacena aconteceu um acidente, o trânsito parou todo. Aí chega outro, fala, lá no norte de Minas a coisa está complicada, porque a água acabou, eu tive que realizar a reunião até agora. É muito bonito você ver o parlamento trabalhando. E ai daquele que disser que o Brasil sobrevive sem parlamento. O nosso presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, em seu pronunciamento aqui de posse, disse algo que é muito importante. Todas as vezes que o país corria risco de perder a sua democracia, o Legislativo foi chamado. E ai das nossas regiões, se não tiverem aqui, os nossos deputados reivindicando, apontando os problemas e sugerindo soluções para o nosso governo do Estado. E assim nós vamos continuar. E, Vagnaldo, eu aproveito essa oportunidade para agradecer o que você faz nos dias de hoje. Você, talvez, quando nós o convidamos, não tinha noção do quanto você é importante na nossa cidade. Qualquer pesquisa que você realizar hoje, em qualquer grande cidade, você vai perguntar, qual é o maior problema da cidade? Sempre alguém vai dizer, desemprego. Não existe nada que mais dignifica o ser humano do que o emprego. Alguém empregado, ele tem possibilidades de sonhar mais, busca o estudo, a qualificação, ele até adoece menos, ele fica menos em depressão. O sistema dele de saúde passa a funcionar diferentemente porque ele tem uma ocupação para a sua cabeça. E você, Vagnaldo, faz 170 famílias de Sete Lagoas terem muito mais dignidade porque você gera emprego para essas pessoas. Errado é aquele político que acha que ele tem o poder dado pelo povo e que isso é o suficiente para ele sobreviver. Nessa reunião de hoje, eu, como Sete Lagoano que sou, estou tentando valorizar de uma forma muito nobre uma pessoa que talvez ficaria no anonimato, mas que emprega mais de 170 pessoas. São mais de 170 famílias, Vagnaldo, que você dá a segurança através do emprego que é gerado pela GELAC. Eu agradeço mais uma vez a presença de cada um que saiu da sua cidade. Quero deixar uma palavra de otimismo, dizer que, como o Vagnaldo, nós temos milhares e milhares de empresários nesse nosso país que devem ser tratados como brasileiros que buscam o seu espaço também. Mas brasileiros que não têm que encontrar tanta burocracia, que não têm que lutar todos os dias para provar que não são errados ao gerar emprego. O dia que a burocracia para um empresário for minimizada no nosso país, o crescimento, ele será histórico. Mas enquanto o empresário continuar se esbarrando nas dificuldades impostas pelo poder público, o país terá dificuldade de crescimento. Mas acredito que esse ano de 2019 será um ano onde o nosso país vai se reerguer. Tenho fé que isso vai acontecer, tenho a certeza de que, como o Vagnaldo, outros serão lembrados também. Agradeço a cada um que saiu de sua casa, a banda da nossa cidade de Iaúma. Leve um abraço ao nosso prefeito Juninho. O agradeça por sempre também estar do nosso lado. Agradeço aqui todos os empresários, os funcionários que estão presentes. Agradeço aqui ao meu gabinete, todos que estão aqui, a Nádia, a Leila, a Fabiana, a Laís, o Ramos, o José Osvaldo, também agradecer aqui a Laila, a Marielle e toda a minha equipe que trabalhou juntamente com o cerimonial da Assembleia. Não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas posso dizer que todos os dias, quando eu saio de Sete Lagoas para vir trabalhar, eu tenho a certeza de que estou vindo para um local que é digno e o local que representa o povo mineiro. Vagnaldo, você está sendo homenageado por uma casa que já recebeu os maiores políticos do Brasil. Por aqui, por esse plenário, já foram propostas as melhores leis, já aconteceram os melhores embates, mas também já passaram os melhores políticos que esse Estado já teve. Que Deus continue te abençoando, que esses 25 anos de sucesso da GELAC, eles possam se repetir por muitos e muitos anos e pode ter a certeza, você e todos os empresários, aqueles que geram emprego, que fazem os nossos jovens e Sete Lagoanos e pessoas da nossa região sonharem, vocês sempre serão amparados por esse deputado e por essa Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E quem for para a praia no próximo feriado, tenha uma curiosidade de quando comprar um picolé, vocês olharem lá embaixo, atrás da embalagem, onde ele foi produzido. Porque às vezes vocês estão lá no Rio de Janeiro, estão no Espírito Santo, e aí vocês imaginam que vocês estão longe de tudo, mas o picolé que está sendo vendido lá, ele é produzido na nossa gloriosa Sete Lagoas. Porque a GELAC exporta o produto, ele recebe outro nome, mas quando você olha a produção, é produzido na nossa Sete Lagoas. E você saiu de lá, Vagnaldo, da Rua Goiás, de uma pequena sala, e ganhou o mundo. O mundo é para aqueles que sonham, o céu é o limite para quem acredita no seu potencial. Continue acreditando no seu, Vagnaldo. Continue fazendo esses jovens e pessoas sonharem, porque é isso que nós precisamos. Um ser humano sem fé é um ser humano perdido. E você teve fé que os seus dias seriam melhores. Hoje eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação de representar Sete Lagoas e região, e de reconhecer alguém que presta o melhor serviço na atualidade. Você está gerando emprego, o que é muito digno. Que Deus abençoe. Viva Minas Gerais e viva a GELAC de Sete Lagoas para o Brasil. Parabéns. Senhoras e senhores, neste instante, o segundo secretário da Assembleia, o deputado Carlos Henrique, representando o presidente da Casa, o deputado Agostinho Patrus, juntamente com o deputado Douglas Melo, farão a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao senhor Vagnaldo Geraldo Fonseca, aos quais solicitamos a gentileza se posicionar no local indicado pelo cerimonial. A CIDADE NO BRASIL A placa a ser entregue contra os seguintes dizeres. Fundada em 1993, a GELAC se consolidou como um dos empreendimentos mais bem-sucedidos do Estado. Com rígido controle de qualidade de seus ingredientes, uma produção de excelência, essa empresa de alimentos gelados, ícone na fabricação de sorvetes, é o resultado da perseverança do trabalho e da experiência de seu fundador, Vagnaldo Geraldo Fonseca, e de seus profissionais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao reconhecer a importância da GELAC para todo o povo mineiro, rende a ela justa homenagem pelos 25 anos de sua criação. Belo Horizonte, 25 de abril de 2019, deputado Agostinho Patrus, presidente. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Podem revelar seus lugares com gentileza. Bem, senhoras e senhores, em razão de grande emoção, o homenageado Vagnaldo Geraldo Fonseca solicitou que a leitura de seu discurso de agradecimento fosse feita pelo mestre de cerimônias. Vamos lá. Discurso de agradecimento. Foi com muita honra e imensa satisfação que recebi o convite para essa importante homenagem pelos 25 anos da GELAC. Confesso que sou extremamente tímido para determinados eventos, mas um convite como esse foi impossível recusar. A GELAC, para mim, é um sonho realizado. Muitos aqui sabem da minha paixão pelo sorvete, uma grande paixão que começou ainda na infância, quando eu tinha apenas 12 anos. Nessa idade, eu já tinha certeza que fabricar sorvetes era o que eu iria fazer no futuro. Costumo dizer que sou muito grato por tudo que o sorvete me proporcionou. Através dele, conheci pessoas que, sem sombra de dúvidas, fizeram toda a diferença na minha vida, tanto pessoal como profissional. Trabalhar com sorvete também me deu a oportunidade de viajar para lugares antes inatingíveis. E é com muito orgulho que digo que se não fosse o sorvete, nada disso seria possível. É muito comum as pessoas me perguntarem se em algum momento eu pensei em desistir. Enfrentei muitas dificuldades, muitas mesmo, mas não. Em nenhum momento passou pela minha cabeça desistir desse sonho. Quando a GELAC completou 25 anos, eu já não estava mais sozinho. Pessoas fundamentais estavam e ainda estão ao meu lado, fazendo com que esse sonho cresça ainda mais. Por esse motivo, gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais a cada colaborador de todos os setores da GELAC, que estão aqui representados pelos gestores. A esses fica aqui registrado o meu sincero agradecimento. A minha esposa, Érica, pelo amor, parceria e compreensão ao longo desse tempo. As minhas filhas, Ana Luísa e Marina, por serem meus verdadeiros tesouros. Aos meus irmãos, Valdênia, Dinei, Lei e Vando, por sempre estarem ao meu lado. Ao Eduardo, que há muitos anos tive o privilégio de conhecer, sem saber que futuramente viria a ser meu sócio. Agradeço pela sua extrema dedicação, disciplina e competência. Ao Eugênio, por participar, mesmo que indiretamente do início desse sonho e depois de tanto tempo fazer parte da nossa equipe. Ao João Guilherme, por fazer um trabalho extraordinário. À frente do comercial, levando a GELAC, atribuir o conceito de qualidade 100% mineira. Ao Lemuel, por seu trabalho impecável diante da produção. À Carolina, por aceitar minhas ideias, muitas vezes ousadas, e por elas brigar quando é necessário. Ao Rony, que, no comando da logística, nos fez ultrapassar grandes fronteiras. Ao Tiago, que, além de nos trazer um ambiente inovador e acolhedor, também nos surpreende a cada dia com o trabalho realizado no marketing. A Camila, pela delicadeza que dedica a todos e pela agilidade em tratar sobre diversos assuntos. A Renata, pelo seu comprometimento ao assumir o departamento pessoal. A Luziette, pelo seu setor de compras e um bom domínio de negociações. Ao Fernando, parceiro incrível, que veio multiplicar e nos mostrar novos mercados, até então desconhecidos. A Ellen, que, com muita força de vontade e muito trabalho, conquistou o seu espaço. Não posso deixar de citar também meus companheiros, há anos no ramo de sorvete. Beth, Evandro e Wander, muito aprendi com vocês. Saibam que a nossa troca de experiências tem um imenso valor para mim. Por fim, um agradecimento mais que especial ao deputado Douglas Mello por essa belíssima homenagem e pelo reconhecimento à Gelac, uma empresa 100% mineira. Gratidão a todos vocês, familiares, colaboradores, parceiros e amigos. Tenham a certeza que cada um faz parte dessa história. Cada um faz parte desse sonho que há 25 anos se tornou realidade. Por isso, mais uma vez, meu muito obrigado. Você que venceu a timidez ali. É, não. Ainda continuo muito tímido. Mas, pelo menos, o obrigado eu teria que dizer. Bom, gente, aqui tem pessoas que convivem no meu dia a dia. A boa parte aqui está todos os dias, a gente está junto. Os que não estão juntos durante a semana, final de semana, a gente está sempre juntos e trocando umas ideias. Então, são pessoas que a gente convive no dia a dia. Então, são pessoas que conhecem o que acontece com a gente, o que acontece com o trabalho, o que acontece com os propósitos da gente. São pessoas que acompanham os nossos sonhos, são pessoas que apostam nos nossos sonhos e correm junto com a gente. Então, assim, eu tenho muito que agradecer a todos vocês, tá? Agradecer a todos vocês. E o que o deputado Douglas falou é uma grande verdade, né? Tudo tem um início. E nesse início foi mais ou menos desse jeito mesmo. O pai dele eu encontro constantemente. Agora parece que puxaram a orelha dele e está fazendo uma caminhada de vez em quando, né, deputado? E a gente está encontrando nas caminhadas também. E essa história é uma história que realmente eu trago com muito orgulho, né? Da gente poder ter cruzado várias situações, ter passado, inclusive, várias situações no nosso país, várias situações que vieram acontecer. E a gente conseguiu estar aí sobrevivendo, firme, trabalhando, gerando emprego, que é uma situação que eu acho que tinha que ser realmente olhado com os olhos, com os olhos diferentes pela nossa política nacional. E foi dessa forma mesmo que começou. E com uma loja, trabalhando muito e sonhando muito e cada dia sonhando mais, nós conseguimos chegar hoje na situação que a gente se encontra com esse trabalho que a gente faz. E eu vejo que cada pessoa que trabalha, que a gente trabalha junto, cada colega que a gente tem lá na nossa empresa, onde a gente consegue fazer o nosso trabalho, a timidez continua, está vendo, né? A vontade de cada um, a garra de cada um. O que é que essas pessoas fazem para isso dar certo? Como que essas pessoas fazem para isso dar certo? Eu lembro que quando eu comecei, eu falei, não, eu quero ter os dois funcionários. Aí depois passou para três. E um dia, eu falei, não, o dia que chegaram e descem, eu paro. Hoje nós temos 170. E se Deus quiser, quero chegar a 300. Porque... Obrigado. Obrigado. Porque não seria absolutamente nada, Gelac, se não fossem essas pessoas. Não teria a mínima condição de ser absolutamente nada se não fossem essas pessoas que são dedicadas, essas pessoas que são. Então, eu perdi o medo dos 10. Tomara que venham 300 com a mesma competência, com a mesma dedicação, com a mesma vontade que eu estou preparado para receber isso aí. Gente, muito obrigado. Deus que lhe pague todos vocês. Muito obrigado mesmo. Tá, deputado? Muito honrado. Não imaginava nunca que eu poderia estar numa situação dessa. Eu sou, assim, muito grato ao sorvete. O sorvete, eu tenho uma gratidão imensa com o sorvete. Porque o sorvete, realmente, ele me proporcionou situações que eu nunca imaginei na minha vida que pudesse acontecer. Então, algumas pessoas já falaram, mas o sorvete tem que te agradecer. Não, eu agradeço o sorvete. Agradeço ao meu sonho, agradeço a todos vocês. Agradeço o sonho de vocês também, né? Porque o sonho tem que compartilhar. Mas, Douglas, isso mesmo. O Douglas, vou dar os parabéns para o Douglas também, porque, afinal de contas, ele, com nove anos, estava lá ajudando a Gelac a crescer, né? E sempre um grande parceiro, uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado a todos vocês, alguns vereadores que estão aqui, amigos que estão aqui, tá? Colega de trabalho, minha família, meu irmão que mora na Bahia e tem um batizado amanhã de um sobrinho, ele acabou correndo e veio para poder ver. Então, assim, muito grato, tá? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, deputado. Geraldi, muito obrigado. Obrigado. Tá, gente? Obrigado. Com a palavra, o segundo secretário da Assembleia, deputado Carlos Henrique, representando o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus. Vaginaldo, depois da sua fala, eu fiquei com uma certeza. Se você perder a timididade, você vira governador de Minas. Mas eu quero aqui, nesse momento, saudar e cumprimentar o Vaginaldo, homenageado, fundador da empresa Gelac, também, prezado amigo, deputado Douglas Melo, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, também, o excelentíssimo senhor, grande revelação, e grata revelação desta casa, deputado Bruno Engler, excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, vereador, pastor Alcides, senhor Geraldir Carvalho, presidente da Câmara, de Dirigentes Logistas de Sete Lagoas. Quando a gente ouve, eu particularmente ouvi o Vaginaldo falar e transferi, talvez, o discurso dele para que o mestre de cerimônia pudesse falar, eu lembrei, no ano 2000, a primeira vez que eu assumi o mandato de vereador de Belo Horizonte, e eu também tinha uma timidez maior do que a sua. era maior do que a sua, porque o microfone, para mim, era motivo de fobia até. Então, a gente conseguiu vencer isso com o tempo. E a sua história demonstra um poder de capacidade de superar os obstáculos que naturalmente vêm na vida de todos nós, se ninguém chega aonde o senhor chegou, se não pudesse ter dentro de si primeiro o apoio da família, a fé em Deus e a confiança de muitos amigos relatados aqui na história do pai do deputado Douglas. Então, quantas pessoas a gente percebe que no primeiro obstáculo da vida desistem, no primeiro não desistem, na primeira porta fechada desistem, entristecem, e não permitem que os seus sonhos se tornem reais. Então, você demonstrou confiança, persistência, de que aquele sonho que se iniciou num lugar tão simples se tornou numa empresa tão importante para Minas, para todos nós mineiros, para o povo de Sete Lagos, e a gente percebe realmente na sua pessoa quer acreditar e perceber quem é o ser humano, o homem, olhe para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, seus amigos, tantas pessoas que aqui vieram de tão longe prestigiar esse momento que eu tenho certeza que é muito importante para o senhor, para a família e para todos aqueles que acreditam no senhor e no seu trabalho. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageia os 25 anos da GELAC, exemplo de empreendimento de sucesso, fruto, sobretudo, da força do sonho de seu fundador, Magnaldo Geraldo Fonseca. Ao sonho não faltaria a companhia de um trabalho eficiente junto a uma acurada percepção das oportunidades. Por essas razões, a empresa pequena em seu começo tornou-se uma referência em toda Minas Gerais, com presença em mais de 200 cidades. O impulso para esta trajetória marcante veio da motivação pessoal de um jovem que, ajudando o tio desde a idade de 13 anos como técnico de refrigeração, não desistiu da ideia de um dia vir a fabricar sorvetes. Suplantando as dificuldades presentes em todo o começo, sua fábrica se viu diante do desafio de crescer no mercado movimentado que requer atualização, tecnologia e investimentos permanentes. Em uma atividade como outras, sujeita a modismos e aventuras. O segredo foi aprender a planejar e a estabelecer uma visão equilibrada do futuro, atentas às necessidades e ao gosto do consumidor. Vieram, então, juntar-se à caminhada inicial os amigos e sócios Eduardo de Lucas e Marcelo Gomes, dedicando-se à administração e à comercialização e permitindo ao fundador o aprimoramento da fábrica, com os testes de novos produtos e receitas. No momento em que nosso país enfrenta desafios econômicos, com o fechamento de postos de trabalho, o investimento na indústria alimentícia e em sua comercialização aponta promissoriamente para uma direção oposta. Com estimativas otimistas para este ano e o próximo, o setor de alimentos desfruta de um ambiente bastante favorável no país. Trata-se do maior empregador na indústria de transformação, com mais de um milhão e 600 mil empregos diretos. E seu faturamento é representado por 80% proveniente do mercado interno e o restante correspondendo às exportações. É neste contexto favorável que se inserem as atividades da GELAC, integrando um dos mais atraentes setores empresariais com mercado estável, respondendo aos investimentos. Sensível à responsabilidade social e ambiental. A GELAC vem também oferecendo à comunidade atividade de lazer junto à natureza e que resultam na arrecadação de brinquedos destinados às crianças carentes. A formação de uma mão de obra especializada e apta a lidar com tecnologias avançadas junta-se um treinamento que favorece a ética profissional e o trabalho em equipe. A fidelidade dos clientes ao longo desses anos é uma prova inconteste de um esforço coletivo baseado na perseverança, na sensatez e no compromisso com a qualidade dos produtos. Exemplo de percepção empresarial, Vagnaldo Geraldo Fonseca, ao lado de seus associados e colaboradores, merece ser reconhecido pelo povo de Minas Gerais por sua tenacidade, seu dinamismo e seu espírito de inovação. A GELAC desejamos que prossiga com a mesma força e o pioneirismo desta comprovada trilha de contínuo sucesso. O povo de Minas Gerais, Assembleia Legislativa, agradece e muito obrigado. Convidamos os presentes a apreciar mais uma apresentação da Corporação Musical São Sebastião de Inhauma, que nos apresentará as seguintes músicas. Aquarela de Toquinho e Vinícius de Moraes, Paisagem na Janela de Beto Guedes e É Preciso Saber Viver, Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Em nome de segundo secretário da Assembleia, deputado Carlos Henrique e o deputado Douglas Mello, agradecemos desde já a Corporação Musical São Sebastião de Inhauma, pela participação nesta solenidade. A Corporação Musical de Inhauma, a Corporação Musical e a Corporação Musical e a Corporação Musical de Inhauma, a Corporação Musical e a Corporação Musical e a Corporação Musical Tchau, tchau 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 Belíssima apresentação da Corporação Musical São Sebastião de Aúma, fundada em 1968, e sendo regida tão bem pelo maestro André Geraldo Martins, se o Atlético tivesse um maestro assim, estaria muito longe, viu? Parabéns. Presidente, sabia, eu quis te provocar um pouco. Só um pela ordem aqui, o deputado Carlos Henrique, ele terá dias tranquilos somente até amanhã, porque no sábado ele já está preocupado porque vai enfrentar o Cruzeiro, o time dele é o Flamengo, né deputado? Mas eu quero aproveitar mais uma vez, agradecer de forma muito especial a nossa corporação musical São Sebastião da cidade de Aúma, vocês abrilhantaram ainda mais essa homenagem, quero agradecer todas as autoridades que aqui estiveram presentes, muito obrigado, todos os empresários, Rodinho, que é um grande empresário também de Sete Lagoas, nosso vereador Pastor Alcides, presidente da Câmara, muito obrigado pela presença, sempre se faz presente aqui na Assembleia quando necessário, os vereadores também Beto do Açougue, Ismael e todos os funcionários familiares, a toda a família aqui do Vagnaldo presente. Vagnaldo, eu tive o prazer aqui na Assembleia de já homenagear a UNIFEM, Universidade de Sete Lagoas, também a Irmandade Nossa Senhora das Graças e no ano passado, no ano retrasado aliás, tive o prazer de homenagear a cidade de Sete Lagoas pelo seu aniversário. E hoje nós estamos tendo o prazer de homenagear um fruto vitorioso da cidade, que é a GELAC. E se Deus quiser, eu acredito que isso vai acontecer, que os caminhões da GELAC que rodam por esse estado, continuarão a levar, cada um deles, um pingo gelado daquilo que foi o seu sonho, que é o sorvete, que é o picolé da GELAC, e agora os pãos de queijo também da GELAC, vão continuar a ser comercializados pelas nossas montanhas do estado de Minas Gerais. Que Deus o abençoe muito. Agradecer de forma especial também nosso deputado Bruno Engler pela presença. Agradecer ao Geraldinho da CDL, ao Evandro do Sinti Comércio, também aos representantes do Sinti Sorvete. Agradecer de forma muito especial a todos os funcionários colaboradores aqui presentes. E também o nosso deputado Carlos Henrique, eu não posso aqui deixar de agradecer. E obrigado, viu deputado. O senhor é um daqueles que sempre, que pode, está lá em Sete Lagoas conosco, com o seu trabalho, defendendo a família, e está nos ajudando também, sempre que nós o pedimos alguma ajuda lá para a nossa cidade. Continue assim, e as portas da cidade e da região estão sempre abertas para o senhor. Para nós é um imenso prazer. Era o tempo que o senhor poderia já estar com a sua família, mas reservou para estar aqui conosco. E Vagnaldo, continue sendo a nossa inspiração. A música que foi executada, ela diz muito isso. É preciso saber viver, principalmente nos dias de hoje. Tem uma música que se chama You're the Inspiration, que ela fala isso. Você é a minha inspiração. O Vagnaldo da GELAC se transformou na inspiração de muitos empresários, que mesmo em um país onde que se investem pouco naquilo que gera emprego, ainda assim existem vencedores como ele. Continue nos inspirando e continue levando sonhos para as nossas crianças, através dos seus produtos, principalmente picolés e sorvetes. Que Deus nos abençoe e obrigado pela presença. Mas eu estou cercado de família. Família GELAC e a família Sete Lagoana, que está aqui. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para especial de segunda-feira, dia 29, às 20 horas, destinada à entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao senhor Jair José Varão Pinto Júnior.